Gulag. As lições da Rússia para o mundo. Parte 2. A parte 1 já está narrada. Autor Paulo Ricardo Gomes. Colaboração Pedro Faria. Após o fim da construção de Belo Amor, em 1932, os oficiais do Partido Comunista começaram a perceber que o Gulag não era só um excelente instrumento de repressão, mas também uma forma de promover de maneira fácil e rápida qualquer tipo de política de Estado. Ao decorrer dos anos 30, o sistema de campos que já havia enterrado centenas de milhares de pessoas expandiu-se tal qual um tumor, e que, até o fim dos anos 50, marcaria profundamente a sociedade soviética. Fecha a citação. O primeiro estágio da metástase do Gulag se dava juntamente com o estabelecimento de uma economia totalmente planificada. Primeiro, as fazendas ucranianas seriam totalmente estatizadas. Depois, construiria-se com mão de obra escrava uma malha produtiva que se estenderia por toda a estepe siberiana até o extremo oriente. A Revolução Desde 1917, as relações entre Ucrânia e União Soviética não se mostravam muito amistosas. Isso se deu pois, embora grupos ucranianos tivessem de fato apoiado as revoluções, estes eram, em sua grande maioria, anarquistas que se opuseram radicalmente à centralização de poder, especialmente por parte dos russos. Isso gerou uma série de revoltas compostas por diversos grupos nacionalistas ucranianos, bem como bolcheviques, social-democratas e até mesmo tropas do exército polonês dentro do território ucraniano. Até o início dos anos 20, um caos muito semelhante, ou até mesmo pior, gerado na Revolução Russa, tomou conta da Ucrânia, que se tornou uma terra sem lei, onde o poder era alternado repentinamente entre vertentes socialistas, conduzindo a uma série de massacres. Na mesma época, surgiu pela primeira vez o termo Kulag, em referência aos fazendeiros ricos que eram constantemente saqueados, independentemente de seu grupo. Ainda assim, muitos daqueles que combatiam os russos afirmavam Nós somos bolcheviques, mas não comunistas. Os bolcheviques nos deram terras enquanto os comunistas arrancaram nossas colheitas e não nos dão nada. Ou seja, os ucranianos acreditavam que o problema não residia na ideologia coletivista, mas sim no movimento comunista. Os camponeses ainda pagariam muito caro pela própria ingenuidade. Pode ser que, em termos numéricos, as revoltas ucranianas tenha tido uma quantidade significativamente menor de mortos, porém, certamente, não foram menos brutais. Cidades como Kiev e Kharkiv foram banhadas em sangue. Nas praças centrais dessas cidades se encontravam trincheiras cobertas de cadáveres, muitos queimados com membros mutilados e até mesmo oficiais ainda vivos soterrados pelos corpos de seus companheiros mortos. No interior, o panorama não era mais amistoso. Alemães e judeus eram vistos como inimigos conspiradores, de forma que eram frequentemente perseguidos e mortos, independentemente da facção que controlava a região. Estima-se que algo próximo de 200 mil judeus tenham sido mortos por todas as denominações de esquerda em combate. Embora o próprio Lenin possuísse descendência judia e soubesse dos tenebrosos atos cometidos pelo Exército Vermelho, ele omitiu-se de qualquer responsabilidade e negligenciou o fato. Na realidade, o grande camarada Lenin tinha pouquíssima simpatia pelo estado da população ucraniana. Escreveu uma carta a Vyacheslav Molotov. Nós devemos ensinar a essas pessoas uma lição agora para que nem ao menos ousem pensar em resistência nas próximas décadas. Sob Lenin, o conflito começaria a decair com a chegada dos anos 20, devido a um acordo de paz entre bolcheviques e tropas polonesas na Ucrânia, que logo se uniram a fim de perseguir e exterminar o que restava dos grupos de bandidos do interior, como chamavam os grupos nacionalistas ucranianos. A partir de então, estabeleceu-se um regime caótico juntamente com o projeto de coletivização das fazendas. As indústrias foram estatizadas, o comércio fora proibido, e diversas vilas de fazendeiros proeminentes eram saqueadas em busca de grãos. Como diziam os comissários soviéticos, não importa quão pesadas possam ser as requisições sobre os habitantes locais, os interesses do estado devem vir em primeiro lugar, a qualquer custo. Fecha a citação. Revoltas de camponeses miseráveis tornavam-se cada vez mais comuns. Eram perseguidas pessoas classificadas como sendo contra a Revolução Kulag, sendo direcionadas a comunas de trabalho forçado e, caso não produzissem, que fossem executadas. A fome já se havia espalhado pela Ucrânia. De acordo com o jornal comunista Pravda, 25 milhões de pessoas sofriam com fome na União Soviética. O jornalista canadense F.A. Mackenzie escreve Havia aqui idosas quase inconscientes jogadas no chão, atordoadas pela fome e cobertas em miséria. Se surgir entre nós outro Dante, ele poderia escrever um novo inferno apenas andando por estas estações de trem. Àquela altura, até mesmo Lenin viria a perceber que não existe economia sem algum tipo de mercado, levando-o a permitir o comércio novamente entre 1922 e 1923. Ainda que os preços fossem controlados e houvesse violência pesada e propaganda anti-especulação contra qualquer um que lucrasse, em alguma medida, da venda de grãos. O projeto de coletivização das fazendas de Lenin havia falhado e os comissários russos substituídos por ucranianos, como forma de conter movimentos nacionalistas. Ainda assim, essas reformas não impediram surtos esporádicos de fome generalizada, como em 1924. Sob Stalin Com a morte de Lenin, a situação se alterou. Stalin precisava fortalecer sua imagem como líder, a despeito do fato de que a situação da população não havia mudado em nada quase 10 anos após a Revolução. Assim começa uma campanha propagandista com o objetivo de responsabilizar comerciantes e fazendeiros ricos e defender uma postura mais violenta de implementação de um sistema planificado. Ainda em 1927, teria início a perseguição aos novos inimigos do povo e seria organizado o grupo Os Vinte e Cinco Mil para realizar excursões ao interior ucraniano e estabelecer fazendas comuns. Juntamente com eles, Genry e Agoda montou um braço da OGP no local. A demanda por prisioneiros para a expansão do Gulag crescia rapidamente, bem como a abrangência do termo Kulag. Com isso, qualquer um que não se engajasse no esforço de coletivização seria preso ou deportado, tendo a violência generalizada e incêndios em vilas inteiras se tornado um método de incentivo à adoção das novas medidas de trabalho. Da mesma forma, a destruição de centros culturais de vilas, bem como a demolição de igrejas e queimas de ídolos religiosos, era considerada parte do esforço para a coletivização. Essas ações foram um estopim para dar início a revoltas por parte dos camponeses, iniciando eventos que foram chamados de Holodomor, ucraniano, para a exterminação por fome. Holodomor No início de 1930, outra onda de destruição à igreja iniciou uma verdadeira convulsão social. Segundo o documento da OGPU, houveram mais de 13 mil protestos massivos e situações de terror majoritariamente concentrada na Ucrânia, inicialmente organizadas por mulheres, já que, à época, a polícia era apreensiva em agredi-las. Quando nem isso bastava, começaram a surgir camponeses com armas de fogo, embora tecnicamente todos tivessem sido desarmados, respondendo à brutalidade policial. O que se seguiu foi uma verdadeira contra-revolução por toda a zona rural, com centenas de pequenas milícias surgindo com o intuito de expulsar representantes do Partido Comunista de suas vilas, causando um verdadeiro medo dentre os líderes do Politburo, em Moscou. Ao mesmo passo, a repreensão também crescia. Na metade de 1930, era determinado que 80% das famílias camponesas deveriam estar trabalhando em terras coletivas. Os que se recusassem eram mortos ou enviados para Gulag. Nesse meio tempo, outra onda de fome chegara, obrigando a população rural a emigrar para as cidades em busca de empregos. Saques a depósitos de grãos e lojas haviam se tornado comuns. O governo central precisava exportar grãos para comprar maquinária industrial e atingir o plano de cinco anos. E como meio de economizar dinheiro, a produção ucraniana era confiscada, embora surtos de fome e mau tempo tivessem reduzido significativamente as colheitas. Em 1932, o requerimento era de que ao menos 490 toneladas de grãos seriam exportados. Com isso, iniciou-se a invasão de casas em busca de qualquer porção de grão. A fome forçava donos de fazenda a comerem os próprios cavalos, e qualquer camponês visto roubando das plantações era executado. Ao final de 1932, 4.500 pessoas haviam sido assassinadas por entrarem em plantações comuns em busca de alimento, e mais de 100 mil pessoas haviam sido condenadas a 10 anos de trabalho forçado por possuírem depósitos ocultos de grãos. Percebeu-se então que muitos fazendeiros recorriam a plantações de batatas e a criação de gado com o objetivo de evitar a fome e fugir das garras do governo, uma vez que não era previsto confisco a tal produção. Pouco depois, foi estabelecido, como punição por não cumprirem as cotas anteriores, que fazendas coletivas deveriam entregar seus depósitos de batata e carne durante um ano. Fábricas eram proibidas de processarem alimentos, bancos eram fechados e o dinheiro era confiscado. Ao final de 1932, mais de 95 mil famílias haviam emigrado para a Polônia e Rússia, onde poderiam trocar roupas por alimento até que a OGPU proibisse pessoas de abandonarem suas vilas. A ordem era clara, deveriam morrer de fome. Somente nos primeiros três meses de 1933, mais de 1.100 pessoas já haviam morrido de inanição apenas em Kiev. Ainda assim, Stalin estava convencido de que o fracasso de suas políticas eram resultado de sabotagem pelo Partido Comunista Ucraniano. Disse ele, um inimigo com um cartão do partido deve ser mais pesadamente punido que um sem um cartão. Iniciou-se então um expurgo dentro do próprio partido, enviando mais de 14 mil pessoas à Sibéria apenas em novembro de 1932. Logo, o foco mudou para o movimento nacionalista, e 200 mil professores, escritores e padres foram presos por serem elementos hostis à classe operária. Acreditava-se que, apagando a cultura nacional ucraniana, seriam evitados novos movimentos como os de 1920. O golpe fatal começou no inverno de 1932. Já não restavam mais depósitos e não havia nada para ser colhido naquele ano. O que restava de ordem social colapsou. Vizinhos invadiram as casas um dos outros em busca de alimento. Mães matavam seus próprios filhos para poupá-los do sofrimento. E era comum que idosos morressem logo após conseguirem alimento, pois seus corpos nem sequer eram capazes de digeri-lo. Guardas recebiam alimento para cavar em valas comuns, e não raramente pessoas vivas eram confundidas com cadáveres. Mesmo quando se percebia o engano, dificilmente o ato era evitado. — Você quer que voltemos amanhã? — diziam os coletores de corpos. Alguns chegavam a enlouquecer e cometer canibalismo. Em certos casos, até mesmo consumindo os próprios filhos. Relatórios apontam que entre 9 de janeiro e 12 de março de 1933, foram registrados ao menos 69 denúncias de canibalismo. Como nem as autoridades russas, muito menos as ucranianas, sabiam como lidar com os casos, todas as denúncias foram arquivadas até que parassem de ocorrer. Estima-se que, entre 4 e 7 milhões de ucranianos tenham morrido de fome no período, além de outros 4,5 milhões de desaparecidos entre presos e exilados por revoltas. No mesmo período, a quantidade de presos sob o Gulag quase dobrou de 260 mil para 510 mil em 1934. Ainda assim, oficiais do Partido Comunista fizeram de tudo para ocultar os fatos. Foi lançado, em 1939, o documentário Bukovina, uma terra ucraniana, narrando a forma com que o hino internacional comunista soou na Ucrânia como um sopro de liberdade, que libertou o país da tirania alemã e fez florescer a cultura local. O regime não somente dizimou mais de 10% da população local, como ainda tentou reescrever a história e se pôs como defensor da liberdade. O ocorrido na Ucrânia foi apenas uma prévia do horror que estaria por vir em toda a União Soviética. Fim da leitura, esse texto é do Fronteiras Livres, eu vou deixar o link do Instagram deles, ele faz um trabalho bem da hora que ajuda a liberdade. Sigam eles lá. Se você gosta do meu trabalho, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo, e se possível deixar algum comentário. Se você tiver condições, apoie a liberdade. Abraço, tchau. 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 Tchau.